Bom dia queridos, bom dia, ótimo sábado pra gente, já estamos ali na lojinha da Jordans, que a gente foi outro em nenhuma, foi a qual? Cardis, não foi? Cardis e Ashley, não tem jeito, aquela Jordans ganhou o coração da gente, que é aquela lá em Reading, que é perto de Peabody, que tem aquele parque enorme pra criança, Sofia já tá ali, pra brincar também no parquinho, Sofia, dá uma peça, eu conheço essa camisa, viu? Só quer ser um boizinho, um rapazinho com pulseira aqui nesse braço, uma, tipo, aqui ó, pulseira nesse braço, pulseira na outra com relógio, um colar todo pra lá no boné pra trás, uma camisa com branco com boné e um par de brinco, olha aí, tá vendo? Só quer ser um boizinho, vai passando as idades, mas ele quer que ele diminua, olha aí, tá vendo? Hum, não tá na tua vida não. Boston sempre muito agitado, graças a Deus, né? Um montarel de carro indo no sentido Boston, que é o centro, né, minha gente, da gente, um tráfego aumentou aqui, 8 minutos, tá dizendo aqui, e vamos embora, um Tesla ali que dirige só na nossa frente, mas aqui no estado da gente não é permitido não, não é permitido colocar o carro pra dirigir sozinho não, você tem que dirigir, então por que que adianta comprar um carro desse? Hum, exibido. Tão chegando, ó, tem várias lojinhas aqui, inclusive até a Home Depot, e ali a Jordans, enorme, a Jordans, você segue aqui direto assim, ó, vai direto, e quando você vê, você já tá lá, e é grande, viu? Menina que surpreendi, de grande que ela é, né, baby? É grandona. Ó, chegamos aqui, minha gente, lotado, tá lotado, lotado, muita criança brincando, Sofia já se animou logo, e não é, mulher? Uma loja de bala, vem ali pras crianças estragar os dentes, hein? E sabe o que eu tava observando que eu achei engraçado? Que esse brinquedo, os obstáculos dele é subindo, ele vai até lá em cima, ó, rola a mina lá no último ali, ó, a mina lá no último ali, ó, tá vendo? Agora é a vez de Sofia, ó, já colocou já lá os equipamentos, vai dar uma sentadinha, e perdurar pra ver se tá ok, ok, e agora é hora de fazer todos os obstáculos, lá vai, ó, na maior animação. Já estamos dentro da loja, estamos procurando aonde foi que deixamos a nossa caminha, o nosso conjuntinho dos quartos de visita, é porque aqui é enorme, minha gente, tem muito room. Que? Essa aqui, e ela é bonita, e ela é muito comum ter na casa dos americanos, você vê muito, muito, eu já limpei muita casa que tem esse conjunto aqui, principalmente uma cama igual essa daqui. Achamos isso aqui, a gente tava pensando em levar. Essa cama, não vou levar aquele móvel, essa cama, o móvel de cabeceira de cama, e esse móvel aqui, ó, esse móvel junto com o espelho, porque o espelho ele vem de separado, tá vendo? Você tem que comprar um móvel, o espelho, pra ele poder vir assim. Mas eu achei muito bonito, o que vocês acharam? Eu achei muito lindo, a decoração não, a decoração eu achei feia. A gente achou outro também, tem esse daqui, e tem o conjuntinho também, todo completinho, que é esse móvel aqui, e todos estão o mesmo preço. Esse daqui, e tem esse daqui também. Eu achei esse aqui mais bonito. Eu particularmente, eu acho esse mais bonito do que o outro. A cama é mais bonita, esse aqui, eu achei lindo esse móvel aqui. Esse móvel aqui, se a pessoa não quiser usar ele como quarto, botar ele no quarto como uma penteadeira, né, porque ele é uma penteadeira por causa desse espelho. Se você quiser colocar ele como uma entrada de uma casa, ele fica lindo também. Fica muito bonito, se você quiser colocar ele na entrada de uma casa também. Ele fica lindo. Eu achei ele muito bonito. Particularmente, achei ele muito bonito. Olha a outra opção, que a gente achou muito bonita também, minha gente. Essa daqui, ó. E o outro, todas as camas que ele vai, ele fica balançando. Se às vezes tiver uma cama mole, às vezes é a montagem da pessoa, que é ruim. Entendeu? Porque aqui é um mostruário. Todo mundo aqui senta, balança, faz isso que tu tá fazendo. E justamente, pra o tipo de material, a gente tem como saber, né? É. Se o material é firme, é bem só. Mas não tem garantia não, tem que ter, né? E cama mole não, né? Vai ficar roxando a cama, né? Ah não, cama mole... Eu acho que essa daqui é uma opção, viu, minha gente? Gente, a gente acabou até gostando mais dessa daqui. Dessa cama aqui. Lembrando que a gente tá montando por cômodo, né? Então a gente veio pra cá pra um determinado cômodo específico. Aí depois... Tira uma foto da referência dela. E depois a gente vai procurar pra outro determinado... Olha os pés dela, que bonito de madeira. Gostei, achei ela bonita. Ó, agora a gente tá vendo mais outra. É hoje que a gente decide. Tem essa daqui, ó. Que essa daqui é uma madeirona também. Essa daí é firme, viu? Firme, firme. Essa daí dura pra um tempão. É meio rústico. É meio rústico. Eu gostei mais da estofada. Achei mais bonita. Ah, mas isso aí é diferente. Porque a pessoa vai montando do jeito que a pessoa quer também. Enquanto isso eu vou me deitar aqui. É um peixe, é? Hein? Vai, menina. Levanta aí. Vai, peixe boa, hein? Ó, lá vai, Sofia. Vai, mulher. Eita, meu... O sorvete tem pra adoçar a nossa vida. Ó, essa marca aqui, ó. É muito gostosa. Lembram dela, o sorvete da vaquinha? Lá perto de casa. Eles compraram. Agora, essa marca aqui parece. Se eu não me engano. Tem esse nome bem estranho também. Gostoso? Essa é de vanila. Baunilha é o teu cabelo. Baunilha, baunilha, baunilha. Vamos parar em outra loja. Chiquérrima, por sinal. Com os móveis lindíssimos, né, baby? Lindo, lindo, lindo. Gente, olha esse sofá. Que coisa linda. Olha que perfeição de sofá. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Nossa, e a mesa que tem ali na frente. Vou mostrar pra vocês o estilo que eu gosto. A cama também. Já encontrei, já. Olha que sofá lindo. Lindo, lindo, lindo. Todos esses encostadores, eles baixam. Eles ficam assim, bem bonitinhos. É o que a gente tava pensando. Se a gente fosse levar um sofá desse jeito, né, nesse estilo aqui assim, a gente colocaria... Vamos imaginar que a minha fireplace é desse lado de cá, certo? O meu janelão... Imagina comigo, que eu tô aqui na imaginação. O meu janelão é ali da sala, certo? E aqui, pra lá, é os meus quartos. Esse sofá ficaria nessa posição. Aqui ficariam duas poltronas. A posição que eu tô é a cozinha. Lembra que tem minha ilha? E a minha ilha tá aqui. As duas poltronas ficariam aqui. E a minha fireplace aqui. Aí a gente colocava um centrozinho. Obviamente não seria um centro de vidro. Seria outro centro... Eu acho que combinaria de madeira. Aqui de madeira rústica. O de madeira rústica ficava bonito. Ficava lindo. Eu também não gostei das cores das almofadas também não. Trocaram aqui por outras cores. Se eu levasse dessa cor, que eu achei linda e pra quem tem cachorro pra manter e criança é maravilhoso. Aí as duas poltronas que eu levaria seria de tecido assim, sabe? Se eu levasse o sofá de tecido, eu compraria duas poltronas de couro. Isso tá na minha ideia, na minha cabeça. Gente, olha essa cama daqui. Menina que... É não, viu? É uma obra de arte. É não é uma cama não. É uma obra de arte de tão bonita. Olha pra quê? Não cabe o pedaço... Não, papai. Cabe não? Misericórdia. Eu achei linda. Gostasse, amor? Adorei. Mas cabe o meu. Olha que linda, minha gente. Olha essas cadeiras aqui. Eu só não gosto das cadeiras com esse negócio preto. Eu não gosto. Ainda mais é gosto, né, mãe? Mas é linda. Linda, linda, linda. Amei a loja. Amei, amei, amei. Muito bem atendida. Mas assim, muito bem atendida mesmo. A designer, que tem uma designer aqui que projeta. Ela até pediu as imensões lá da sala da gente pra projetar a nossa sala com os móveis daqui. Ela nos mostrou alguns projetos ali no computador, no caso do projeto lindo. E a atendente também, minha filha. Espontânea, animada. Gostei. Oficialmente a caminha. Eu tô pulando dentro da loja não. Tô, tô sim. Oficialmente a caminha da nossa casa. A nossa cama. Nós escolhemos essa aqui, essa obra de arte linda, 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 linda. Nossa, eu rombei demais, demais, demais. Não compramos os... Como é que? Os móveis de cabeceira de cama? É cabeceira de cama aqui, né, gente? Fala. De lá, daí. Esse daí que você tá vendo. A gente não comprou, não. Porque eu quero outros. Esse daí eu não quis, não. Achei lindo. O que vocês acharam? Eu achei perfeito. Vê só, a gente tava aqui embaixo. Uma criança pequena, de uns 4 anos, desceu. O Flávio correu atrás da criança. Ele saiu pra fora do estacionamento. Aí a gente subiu, preocupado. Ó lá, o homem pegou ele agora, ó. O Flávio que foi correndo atrás, que o pai demente, deixou o homem. E tava correndo. A gente percebeu que era o pai do menino, porque ele tava aqui procurando o menino por aqui. O menino já tinha saído pra fora, pra o estacionamento. A gente que percebeu. Na hora que a gente tava subindo as escadas, o menino tava descendo. Né? E aí, o Flávio pegou, desceu atrás da criança. Falei, eu choro, criança sozinha, tem que chamar a segurança. Aí desceu. Aí eu fiquei aqui em cima. Aí eu percebi. O que foi, baby? Não, eu vou precisar logo pra gritar. Ah, tá. Aí eu percebi que tinha um homem que tava procurando uma criança aqui. Com outro menino. Aí eu falei pra Flávio. Ah, mocha, que esse é o pai da criança. Aí Flávio, tô correndo atrás do pai. E Flávio, desceu nas carreiras. Correndo. Na frente. E o pai atrás. Tava nem aí. Tava nem aí. Tava nem aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma